Importantes cidades da ilha de Númenor que devem aparecer na série do Amazon Prime Video. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as cidades de Númenor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Hoje a lista é de cinco cidades númenorianas que devem aparecer na série do Amazon Prime Video. Para ver as outras listas sobre a série e vídeos relacionados, confiram a playlist própria aqui do Lothron Prime no TT. A primeira de nossa lista é Andúnia, localizada na baía de mesmo nome na região de Andustar, na porção oeste de Númenor. Era uma cidade-porto muito visitada pelos Elfos de Eressëa, e ali se concentrava a maior parte dos amigos dos Elfos, que depois seriam conhecidos como Fiéis. Devido aos Elfos, foi por muito tempo a maior cidade Númenoriana. O Senhor de Andúnia era da linhagem real e o mais importante membro do Conselho do Cetro. A segunda de nossa lista é Armenelos, conhecida como a Cidade dos Reis, pois era a capital da ilha. Ficava numa colina na região central de Númenor, no distrito de Arandor, perto de Meneltarma. Na corte do rei crescia a Árvore Branca, Nimiloth, símbolo da Realeza Númenoriana. Na época da Sombra, foi construído lá o Templo para o Culto a Morgoth, instituído por Sauron. Terríveis sacrifícios humanos eram praticados lá. A principal estrada de Númenor passava por Armenelos, indo direto ao porto de Romina. E já que falamos nela, no terceiro lugar da lista, temos Romina. Assim como Andúnia, era uma cidade portuária, só que ficava do outro lado da ilha, no leste. Por esse motivo, era o principal porto de onde saiam os navios que iam para a Terra-média. Ficava a cerca de 50 milhas da capital, Armenelos. Sendo o principal porto de Númenor, tinha enormes estaleiros e lá trabalhavam os mais habilidosos armadores. Já mais para o final da história de Númenor, os fiéis foram forçados a irem para Romina, a fim de serem vigiados pelos Homens do Rei. O próprio Armandil tinha alertado Elendil e os fiéis que deixassem lá navios prontos para partir em caso de emergência. Tanto é que Elendil e seus filhos lideraram os poucos fiéis que sobreviveram ao Akalabeth. A quarta da lista é Eldalondi. Também era um porto, mas que ficava nas costas ocidentais de Númenor, na foz do rio Nunduíne. Estava localizada entre os braços da ampla Baía de Eldana, na região de Nisil-Maldar. Eldalondi, o verde, era o mais belo de todos os portos de Númenor. Anteriormente vinham a ele os velozes navios brancos dos Eldar de Eressëa. O local era conhecido pelas árvores perenes e fragrantes trazidas do oeste. Os Elfos chegavam a dizer que Eldalondi era quase tão belo quanto um porto de Eressëa. A última de nossa lista é Nindamos. Talvez não possa ser chamada de cidade, mas era mais um povoado de pescadores na costa sul de Númenor, nas fozes do rio Cyril. Nindamos era a maior das muitas pequenas aldeias espalhadas pelas regiões, Riarnostar e Riarrostar. Dos locais falados hoje aqui, Nindamos é o que tem menos importância e talvez menos chances de aparecer na série. Então é isso, pessoal. Existem outras cidades importantes que podem aparecer na série. E caso queiram vê-las aqui no TT, é só deixar aqui embaixo nos comentários. E esse é o meu último vídeo antes do Natal, então eu quero desejar a vocês um feliz e abençoado Natal. E no dia 23 de dezembro vai ter um vídeo natalino lá no meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo especificamente sobre Tolkien e a Igreja Católica. Não deixe de se inscrever lá para saber mais. Mas antes da virada do ano, eu ainda volto aqui para o Tolkien Talk com mais um tema que tem tudo a ver com essa época do ano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escuros de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um feliz e abençoado Natal! Legendas por TIAGO ANDERSON